E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu vou falar do meu console preferido, o Super Nintendo. Eu vou trazer aqui pra vocês os melhores jogos de Super Nintendo. Claro, talvez não sejam os meus melhores e os seus melhores, né? Mas eu vou tentar trazer aqui os que eu mais gosto. Então vamos começar aqui. Eu já vou começar com um jogo que é top, até no nome. Esse jogo de corrida que você... Você tinha que escolher o carro branco, cara. O carro branco era... Era estátua. Top Gear, mano. Jogo de corrida, mano. Revolucionou, cara. Os gráficos desse jogo eram muito bons. E, mano, Top Gear. O segundo jogo aqui é o que não pode faltar em nenhuma lista de melhores jogos de Super Nintendo. E é claro que eu tô falando de Super Mario World. Eu não tenho o que dizer desse jogo. Você... Você conhece Super Mario World, cara. Aquele encanador maroto que sai socando blocos pra roubar cogumelos e tal. Mano, Super Mario World, cara. E voltando agora pro Velho Oeste, Sunset Riders. Nossa, mano. Esse jogo aqui. Você... Você podia escolher entre os cowboys, lá. Pra sair atirando em todo mundo. E tinha power-ups nas armas. Cara, Sunset Riders, mano. Os chefões são... São muito legais. E agora aqui, o melhor jogo de Super Nintendo de todos os tempos. Que é o Pikachu. Não, Pikachu com C mesmo. É isso aí. Pikachu com C. Nossa, o melhor jogo. Mentira, cara. Isso aí. Daí nem é jogo. Daí é... É cópia, é páginas de outro jogo, cara. Sai daí, Pikachu com C. Coisa feia. Vamos pra um jogo bom mesmo, de verdade, de Super Nintendo. Que é Dragon Ball Z. Super botou bem dois. Tem... Tem um e um fez também, né? Mas pra mim, o que mais marcou foi o dois. Que é a Saga do Céu. Você podia escolher lá. Tinha o... O Vegeta, o Piccolo, o Gohan e tal. E tinha até o esqueminha pra liberar. Se eu não me engano, era... Cima, Y, baixo, é... A. Aí era R direito. Sei lá. Um bagulho aí. Mas esse jogo é da hora. E qual jogo de futebol deixa você transformar o juiz num cachorro? Você não conhece? É claro que eu tô falando de International Superstar Soccer. Deluxe. Que é esse top aí de... De Super Nintendo. E esse jogo, cara? Esse jogo é onde tem aquele mito. Sabe aquele mito? Não, não é o Pelé. Pelé também é mito. Só que é o outro mito. Tô falando do Alejo, cara. O Alejo, como você preferir falar, né? Mas os caras da Konami, acho que o Brasil era latino-americano. Sei lá. O que que põe o nome de Alejo no cara? O cara é Brasil, mano. Põe Klebinho, sei lá. Mas é muito legal esse jogo. E você já jogou The Legend of Zelda Link to the Past? Cara, mais um jogo da franquia Zelda. Que é uma das mais legais aí, mano. Master Sword. Nossa, cara. Esse jogo é muito da hora, mano. É o Link em altas aventuras aí, onde rolam muitas confusões. E o nosso herói tem que salvar o mundo aí. Ei, mister. E agora um jogo. Você catou o seu cartucho de Super Nintendo. Você colocou lá, você falou. Meu Deus. Que gráfico é esse? Eu tô falando de Donkey Kong Country. Você olha esse jogo, você fala. Meu Deus. Meu Deus. Que gráfico é esse? Eu estou aqui com um gorila montado num rinoceronte, pegando barris do chave e jogando nos outros. Cara, Donkey Kong, cara. Donkey Kong. E não podia faltar aquele robô azul, que é mito das mitagens, que sai atirando em geral aí. Que você vai correndo, carregando, né? Porque é esquema aí, correndo, carregando. Aí já vem o maluco, você fala. Já explode tudo. É claro que eu tô falando de Mega Man X, né, mano? Mano. Mano, é Capcom, né, cara? Porque o Mega Man, o Mega Man é tão top que ele até consegue soltar o Hadroon, que é. Forte, se entenderam. E agora, o jogo, o meu jogo que mais me matou, mano. Tartarugas Mutante Ninja 4. Não, Tartarugas Mutante Ninja Adolescente. É isso aí, mano. Tem, tem chinês lá no começo. Turtles in Time. Cara, é esse jogo. Esse jogo, cara, é esse jogo. Esse jogo, eu não vou falar nada. Vê o gameplay aí só, mano. Você vai ver quem é falando de verdade. Valeu. E se eu falei que o Mega Man consegue soltar o Hadroon, é porque o Hadroon é top. E se o Hadroon é top, o jogo do Hadroon também é top. É claro que eu tô falando de Street Fighter 2, né, cara? Street Fighter 2, nossa, cara. Você, você, você gastava, você ficava com fome, mas você gastava teu dinheiro na fichinha pra jogar, cara. E quando foi portado pro Fikermin, que maluco do céu, teu controle quebrava de você da meia lua, tá ligado? É, é esquema. Quem sabia soltar o Shoryuken então era mito, porque aquele escombinho lá tinha que fazer a meia lua na, na, com a camisa aí embaixo. E se eu falei de gráfico da hora, mano, Star Fox é outro mito nessa lista aqui. Porque, mano, olha essas naves aí todas com efeitos especiais magníficos aí voando pra lá e pra aqui, tirando. Epilético, cara, epilético, Star Fox. E não foi só Street Fighter que foi um jogo de luta da hora. É claro que não podia faltar Mortal Kombat, né, mano? Mortal Kombat aí, suas sequências aí com Get Over Here e tal. Nossa, velho. E os Fatalities então, hein? Nossa. Os Fatalities são igual mamilos polêmicos. E o Maio veio com outro jogo aqui nessa lista também. Super Mario Kart. É claro, você pega um Top Gear aí junto com o Mario World e o que é que dá? Dá isso aí, cara. Esses Karts Marutos aí destruindo Cobus com interrogações e jogando, deixando bananas na pista, né? Quem diria? Olha aí. E outra franquia bem louca da Nintendo é Metroid. E se tá no Super Nintendo é Super Metroid, olha isso. Vai pulando, vai pra cá, tirando, cara. Super Metroid, né, velho? E pra fechar, um jogo terrorista Al-Qaeda que é Super Bomberman. Nossa, Super Bomberman. Não tô falando do 2, do 3, do 4, 5, não. Super Bomberman, cara. Esse jogo aí, mano. Esse jogo, cara, esse jogo é top. Porque é Super Bomberman, você vai, explode os negócios, você pega foguinho, você sai metendo bomba em tudo que é lugar. É isso aí, cara. Super Bomberman, mano. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que eu não consegui colocar todos os jogos legais de Super Nintendo aqui, porque senão eu ia ficar até amanhã falando. Mas se você acha que faltou algum, comenta aí. Dá uma olhada nos meus outros vídeos também. Eu fiz um vídeo da minha coleção de Super Nintendo. Vai tá aí pra você ver se quiser. E se você puder, deixa o seu gostei aí e se inscreva no canal também. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço e falou. Até mais.